Hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Danganronpa 2 e Goodbye Despair. No episódio passado nós entramos na Hope's Peak? Ou sei lá, uma simulação dela, seja lá o que for isso. E agora as coisas estão feias? Bom, tem muita coisa pra gente checar aqui. Parece que nós estamos numa investigação pra trial. Então, Akane, você encontrou alguma coisa? Ah... Akane está com torcedor no nariz como uma fera examinando seus arredores. Hey, o que que aconteceu? Bem, ahm... Sabe... Essa é o meu instinto, mas... Eu sinto que alguém está se aproximando. Hã? Como assim? Alguém? Eu sei lá, essa é o meu instinto, afinal. Ok. Mas ainda assim, seu instinto é bem impressionante. Por alguma razão, é extremamente intuitivo. É! Ela não costuma estar errada. O Manokuma disse algo sobre o protagonista estar chegando. E esse protagonista não sou eu, Akane. Acredita nisso, loucura, né? Surpreendente, mas seu instinto sempre deve estar certo, mais uma vez. É! Agora que estou parando para ver, a Akane é um terço de perna. Calma lá. Ahn... Cara, ela é bem... Ela tem muita perna e pouco tronco. Meu Deus. Tudo bem. Ahn... Onde eu tenho uma sala para acessar? Não... Uh! Aqui, ok. Música. Tá legal. A melhor sala de todas. Eu adoro música. Eu sou muito bom com instrumentos. Eu sei tocar flauta. Asa branca. Só. O... Antes do refrão. Aqui parece ser a sala de música. Eu sinto que eu posso ver algo estranho. Ahn... Hmm... O que seria? Uh! Olha! Uma formiga! Era isso? Não. Ok. Tem um monumento aqui. Isso é um tipo de monumento? Por que haveria um monumento em uma sala de música? Por que esse monumento está flutuando? E não é só isso. A marca gravada no monumento é o símbolo da formação do futuro, certo? Abaixo desse símbolo, há um pequeno trecho gravado. Para combater... Ahn... Para combater o mais terrível e o mais trágico incidente da história da humanidade. Os formandos da Hope's Peak Academy estavam entre os muitos que estabeleceram a fundação do futuro. Hã? A fundação do futuro foi fundada pelos formandos da Hope's Peak? Eles não são conhecidos como os destruidores do mundo. Ahn... Isso é completamente diferente. Monokuma... Ele provavelmente inventou tudo isso. Pera! Tá dizendo que eu... Ahn... Palavras estão flutuando no ar. Isso parece ser holograma, certo? As letras flutuantes estão formando uma frase. Em relação ao relatório que lhe demos no outro dia... Tá tudo junto, cara. Ahn... Ahn... Pera aí. Por que que eu tô perdendo meu tempo aqui realmente lendo esse daqui? O jogo provavelmente vai... Não, calma. Parece ser uma mensagem de e-mail. É, eu sabia. Em relação ao relatório que demos no outro dia... Nós obtivemos informações... Uma pessoa que alega ser sobrevivente da Hope's Peak Academy. Após uma investigação mais profunda... Há um total de 15 sobreviventes. Você pode estar se perguntando sobre o número de pessoas nesse momento. Se eles são sobreviventes da Hope's Peak... É possível que sejam alvos do super colegial desespero? Acreditamos que devemos resgatá-los e colocá-los sob nossos cuidados. Embora eu não acredite que o grupo possa ir tão longe sem a Junko Enoshima os guiando. Na pior das hipóteses, devemos evitar que a vida escolar mortal aconteça novamente. Além disso, se eles são sobreviventes da Hope's Peak Academy... Devemos esperar que eles sejam valiosos para nós. Quem escreveu isso? No entanto, ainda estamos investigando os detalhes das suas origens e também não os localizamos. Vamos continuar investigando esse assunto. Além disso, em relação a um assunto separado, recebemos um relatório do Centro de Pesquisa da Ilha Jabberwock. Os preparativos já foram concluídos. Parece que podemos prosseguir com a fase experimental do Programa do Novo Mundo. What the fu... Sobrevivência da Hope's Peak? 15 estudantes... Isso... Isso é sobre nós? Mas... Com essa história Shaq, que fazia parte da Fundação do Futuro, com certeza havia 15 de nós. Mas... O que eles queriam dizer com sobreviventes? É como se... Eles estivessem falando de algum outro mundo. O que aconteceu fora da Ilha Jabberwock? Se o mais terrível e trágico evento da história da humanidade é realmente verdade? Então o mundo... Talvez não esteja mais normal? Ahm... Eu estou começando a sentir que é melhor nós não lembrarmos das memórias que perdemos. Cara... Quem foi que escreveu isso? Tem muito cara de ser... Alguns dos sobreviventes... Do evento anterior! De Danganronpa 1! E se isso for verdade... Pera... Exatamente! Se foram os formandos da Hope's Peak que fundaram isso, só pode ser... Eu não acredito. Monocuma se estivesse por perto provavelmente não poderia dizer nada de forma descuidada. Monocuma... Se ele é o inimigo da Fundação do Futuro então... Sua verdadeira identidade deve ser... Os super colegiais desespero... Que causaram o maior, mais horrível, mais trágico evento da história da humanidade. É! Só pode ser isso! Aqueles que estão realizando a vontade da Junko Onoshima estão nos fazendo passar por isso! Além disso... Isso me chamou atenção no e-mail também. O que é esse... Centro de pesquisas da Ilha de Everwalk mencionado no e-mail? A única instalação na Hope's Peak que encontramos foi aquela ruína antiga. Não tinha nenhuma instalação de pesquisa. Se realmente existe uma instalação de pesquisa nessa ilha... Deve haver outros membros da Fundação do Futuro aqui. Nem brinca, cara. Mas... De novo! Quem são esses caras? Eu tenho... Alguma coisa me diz que só pode ser o pessoal do Daganopom. O Biaco ainda tá vivo também! Cara, muita coisa... Meu Deus! Que confusão! O que que é isso? Só os professores. Ok. Cara! Será que a Fundação do Futuro foi formada pelos sobreviventes da vida escolar mortal então? Aqui parece ser diferente da sala de aula. Aqui provavelmente é o escritório, não é? Quer dizer... Esse tipo de sala tem um toque de professor. Cheiro de lixo! Esse escritório, hã? Se você me ensinou, parece que sim. É... Mais importante... Você viu a senhora da Sônia? Eu não vejo ela em lugar algum! Ah, Kazuhishi. Pelo amor de Deus. Por quanto tempo esse cara vai ficar obcecado pela Sônia? Desiste, cara! É... Eu sinto muito, Kazuhishi. Enfim... Essas flores aqui... Ahn... Elas sempre foram assim pixelizadas. Enfim, ahn... Deixa eu falar com elas. Flores em cima da mesa. O que é que tem de errado nisso, Rashmi? Elas parecem estranhas pra mim. Será que meus olhos estão apenas cansados? Não, ok. Então... Eu achei que tinha alguma coisa muito de errada, mas não. Aparentemente... É... Deve ser só uma decoração aleatória. E aí, Monokuma? Você viu por aí meus membros? Fetor Chief, Gasparler, Panda e Gamer Depressivo. Ah, claro! Manda um abraço pra eles! Seja um você também! Enfim... Temos um quadro negro e um holograma. Deixa eu ver o holograma. As letras flutuando no ar como uma sala de música... Como na sala de música. Parece ser uma mensagem de e-mail que alguém escreveu. Acho que é o mesmo de antes. Acho que eu deveria lê-lo. Nós entendemos esse assunto em relação aos sobreviventes. Para resgatá-los em segurança, faça o melhor possível e continue sua investigação. No entanto, você deve ter extrema cautela em relação aos remanescentes do desespero. Mesmo que eles tenham perdido a Junko Enoshima, a verdade é que eles são incrivelmente perigosos. Hã? Quem são eles? Mesmo depois da sua morte, a tragédia não acabou. Talvez ainda haja um líder a nível da Junko Enoshima. Enquanto não fizermos nada sobre os remanescentes do desespero, não poderemos acabar com esse incidente. Por essa razão, os remanescentes do desespero devem ser imediatamente eliminados assim que forem descobertos. Será que são aqueles caras com capacete de Monokuma que vimos no 1 também? Quando o Monokuma nos apresentou o mundo lá fora. Tudo isso é pelo bem do futuro brilhante. Eliminá-los imediatamente? Isso significa que é uma ordem para matá-los. Isso não parece ser nada pacífico. Bem, eu acho que é compreensível. Cara, eu não quero nada pacífico numa situação dessa, só quero ir para casa. Esse maior, mais horrível e mais trágico evento da história da humanidade é tão terrível quanto parece. É praticamente uma guerra total. É, a gente viu isso. Se os remanescentes do desespero são os que estão travando essa guerra, não há como eles serem perdoados tão facilmente. Cara, as coisas estão ficando sérias aqui. Tá legal, o que é esse quadro? Lista de sujeitos? O que está escrito aqui? Lista de sujeitos. Está escrito num quadro negro em letras grandes. Logo abaixo disso... Pera... Aquilo é... Aquilo é o que eu estou pensando que é... Seis chances... Não! O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Que jornal é esse? O que você está brincando comigo? WTF? O que que é isso? Não é possível. Não é possível... Como que ela... Aqui diz... Senhorita Ryoko Saiyongi... Isso não pode ser a mesma Ryoko, certo? Isso é... Essa é a mãe dela ou... O que? Algum parente? Porque... Não tem como ser a Ryoko. Porque... Meu Deus! Uau! Essa garota! Quer dizer... A Ryoko que conhecemos... Ela é muito menor e com características mais infantis. Esses zeros são os traços mais característicos. Me fala... Não tem como... Essa foto de jornal... Cara... O que que está acontecendo aqui? Posso ver uma semelhança com a Ryoko, mas... A sua altura e corpo... É muito diferente da Ryoko que conhecemos. Sim! Esse corpo! Meu Deus! O que significa isso? Essa jovem parece ser bem madura. Ela é a irmã mais velha da Ryoko ou alguma coisa assim? Não... Aqui diz Ryoko Sayonji. Ah... Ah, então a Ryoko tem uma irmã mais velha com o mesmo nome e sobrenome. É normal. Uma irmã mais velha com o mesmo nome e sobrenome. I mean... Essa é a única explicação, certo? Quer dizer... Veja por si mesmo. Essa não é a Ryoko. Mas... Você já ouviu falar de uma irmã mais velha? É... Bem... Não é como se eu fosse próximo dela ou algo assim. Ela não tem uma irmã mais velha. A Ryoko é a única filha da família Sayonji. Se ela não tem uma irmã mais velha, então é uma parente? Ah, como? É muita semelhança. Essa... É... A Ryoko. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Eu sei o que te dizer? Será que ela teve algum tipo de surto de crescimento? O que você tá dizendo? Ela já está... Morta! Não tem como ela ter tido um surto de crescimento! O que? O que? O que? O que? Sim. Cara! Ela realmente está... Ela realmente está dizendo que essa é a mesma pessoa? Isso é impossível! Quer dizer, como pode haver uma foto de uma Ryoko adulta quando ela já está morta? Por que isso existe? Poderia estar relacionado com essa lista de sujeitos? Como assim? Se diz sujeitos, talvez isso signifique que houve algum tipo de experimento, certo? Que experiência mudou o corpo da Ryoko dessa forma? Ah, o que eu estou dizendo? Não é como se eu estivesse interessado nesse tipo de experimento! Ah, se for algum tipo de experimento, isso significaria que também somos sujeitos desse teste, certo? Quer dizer, nossos nomes também estão escritos na lousa sob a lista de sujeitos? Mas que tipo de experimento foi esse? Ah, o que está acontecendo? É melhor não ter nada a ver com a viagem no tempo! Ah, eu espero que não, cara! Eu só confundiria mais as coisas em ser sujeitos que foram adicionados! Cara, eu estou cheio! Cheio de Truth Bullet! O que é isso? Retrato! O que é esse? Um retrato extremamente opressivo está pendurado na parede! Sinto que eu já vi isso antes, mas... O nome gravado no cartaz diz... Fundador da HopeSpeak Academy... Isuru Kamakura! Esse é o Isuru? Esse velho é o Isuru Kamakura! Ele parece um filósofo! Isso não contradiz claramente com as informações que eu obtive anteriormente! Droga, outro mistério! Isso é uma informação real também do Monokuma? Ah, ok! Com isso você conclui totalmente os eventos! Deixa eu andar! Parabéns, Rajne! Você deve agora passar para o próximo estágio! Próximo estágio... Bom... Eu acho que não tem mais nada aqui para a gente ver, não é? Então... Vamos para o próximo estágio! Ahn... Vamos mexer! Cara, está ficando pior, não está? Corredor está diferente da última vez! Acho que o evento mencionado pelo Monokuma é concluído! Eu sou movido para corredor diferente do que o anterior! Ok! Mas como ele consegue fazer isso? Eu já parei de me preocupar com isso, Rajne! Agora não é hora de ficar confuso com isso! Sim! Ficar pensando nisso só vai desperdiçar minhas energias! Ok! Só para confirmar... Ahn... Terceiro andar! Ah, isso! Ok! Eu já estava me lembrando dele! Foi aqui que eu... Ai! Que pessoas que eu não queria que morressem morreram! E ainda eram para um... Bom... Vamos lá! É... Tem alguém por aqui! Alô! Ninguém aqui? Sério? Ah! Uma porta! Sala de recriação! Ah, não! Não! Eles consertaram o vidro! Ah! 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 Não! Foi aqui que a Sakura... Uma mesa de snook, avos dardos... Está tudo flutuando, cara! É difícil pensar como essa sala realmente existe dentro de uma escola! Cara, foi bem... Foi bem nessa cadeira que a Sakura... Ela partiu... O que é isso? É um arquivo com o selo da roupa... 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 Ela furtava para alguém... Dormir! Ela descansou em paz aí! Eu tenho certeza! Tem um holograma aqui... Esse holograma de novo... Vamos ver o que se diz... Parece ser outra mensagem de e-mail... Em relação ao relatório que lhe demos no outro dia... Nós finalmente conseguimos resgatá-los... E colocamos sob nossos cuidados... What? Apesar de todos estarem dispersos... Tivemos sucesso em resgatar os 15 deles... Pera! Devido ao fato de que somos incapazes de procurar... De perguntar sobre detalhes específicos... Não se sabe como eles conseguiram... Sobreviver à tragédia... Tem sido relatado que alguns estão feridos... Por isso, parece que ser... Para certo que eles sobreviveram em condições adversas... Eles estão falando da gente! Ao longo da nossa investigação detalhada... Determinamos que eles são da mesma idade que os outros... Então decidimos confiar a eles... E os sobreviventes da vida escolar mortal... Oi? O que? Quanto aos restos remanescentes... Ainda há pistas sólidas a respeito desse assunto... E não temos novas informações para relatar... Continuaremos com as investigações... Assim que forem descobertas... Vamos eliminá-los imediatamente... Tudo será pelo futuro cheio de esperança... What the fuck? Eliminar... Eliminar? Eliminar... Uma licença de desespero... Por que eu estou recebendo vários truff bullets de desespero e esperança? Aqui ele diz que eles conseguiram resgatá-los e colocá-los sobre nossos cuidados... Isso significa que deveríamos estar sendo protegidos pela Fundação do Futuro... Certo? Então... O que isso está acontecendo? Se a Fundação do Futuro está nos protegendo... Por que fomos obrigados a matar uns aos outros nessa ilha? Eu não acho que seja possível a Fundação do Futuro estar por trás disso... Será que eles falharam? Ah... Meu Deus! Ajme! Se você continuar se preocupando tanto assim... Vai acabar com uma dor de dente que vai te levar a cair com a cara no chão! De quem é a culpa? É suave! Enfim... É exatamente o que parece! São os e-mails da Fundação do Futuro! Pensei que essas seriam pistas perfeitas! Então eu fiz um pouquinho de hacking! E aí que ali eu consegui pegá-los! Você pode até fazer isso! Quem está se controlando... Parece que é alguma pessoa com muitos talentos! Nem quem se importa com isso? Isso não é importante pra ninguém! Não tem como não ser importante! Sua verdadeira identidade deve conectar tudo ao que está acontecendo agora! Ah... Acabaram as coisas aqui? Eu acho que sim, ah! O que é isso? Revista! Algumas revistas diferentes aqui! Moda, motocicleta, arte marciada, esposa de computador, viagens... Ah, tem uma revista sobre câmeras! O Marreiro iria ficar muito feliz vendo isso! É, ela ficaria... Quem é Marreiro mesmo? Há um alvo de dardos aqui, mas aqui ainda é uma escola, certo? Será que o monocomba simplesmente inventou esse lugar aleatoriamente? Ok, acabou! Vamos ignorar a mesa de bilhar flutuante e... prosseguir... Pera, pro segundo andar... What the fuck?! Parece que eu estou em um corredor diferente de novo! Eu já estou acostumado com isso agora, mas mesmo assim... Fala por você, Rajmi! Eu não estou nada acostumado com isso! O que é esse espaço? Eu estou sonhando algo assim! Quer dizer... Isso está realmente fora da realidade! Agora você está sentindo que está fora da realidade, mas você não está... Meu Deus, o que é aquilo? Caramba! É a Kani? É a Kani! A Kani, você já... Está perto! Está muito perto! Alguém está vindo! A Kani está... Com os torcimentos do seu nariz, examinando os seus arredores! Ele, com certeza, está bem próximo! Pelo menos é isso que o meu instinto está me dizendo! Então, responda isso com o seu instinto! É um inimigo ou um aliado? Vamos ver... Meu pressentimento é... Os dois? Ele está certo! São os dois! Não deixe ele te afetar assim! São os seus instintos! Eu não sei de nenhum detalhe! É só meu instinto, apesar de tudo! Bem, isso é verdade, eu acho! Ai, cara... Bom... Tudo bem! Essa sala aqui... Meu Deus do céu, cara! Está esquisito demais! É a biblioteca? É a biblioteca! Está tudo de cabeça para baixo! Ok, a biblioteca pelo menos não está de cabeça para baixo! Essa deve ser a biblioteca! O monocuma provavelmente deixou água aqui também! Deveria me apressar e encontrar! Ah... Ok! Esses livros eram para estar assim destacados mesmo! Ah... Tá, tem só um holograma aqui! Ok! Esse holograma de novo! Deve ser outro e-mail da fundação no futuro! Acho que eu deveria ler! Não há dúvidas que seja outra pista! Para a quarta divisão do futuro! Makoto na egg! Não! Meu Deus do céu! Eu não acredito! É o Big Mac! É o Mclunch! É o... Eu não sei! Eu trouxe o sanduíche em si! É o sanduíche do McDonald's aqui! Holy... Onde vocês estão? O que vocês estão fazendo agora? O que você está fazendo é um ato sério de traição! Você entende? O que? Como assim? O que você está protegendo dos remanescentes do desespero? Pera! O Naeg está... Você deve saber muito bem como é perigoso manter essas pessoas vivas! O que? Respire fundo e pense sobre isso com cuidado! Vocês estão enganados! Pense cuidadosamente sobre o que é importante para trazer a luz da esperança para o mundo! Eu estou confuso! Vocês seis se juntaram... A... A fundação no futuro porque concordaram com os nossos ideais, certo? A fundação no futuro resgatou vocês das tragédias e cooperou com a recuperação de suas memórias! Do que esse e-mail está falando? Devolvo imediatamente os remanescentes do desespero para a nossa sede! A menos que os elimine, a tragédia nunca acabará! Tudo isso é pelo bem de um futuro cheio de esperança! Que raio está acontecendo aqui? Esse e-mail... Foi o Naeg que escreveu! Esse e-mail sugere que alguém estava tentando deixar os remanescentes do desespero escapar! Esse e-mail foi enviado para Makoto Naeg! Então o Naeg... O Makoto, ele... Era ele que estava... Nós somos... Hã? Por que ele está tentando proteger os remanescentes do desespero? Ele estava... Traindo a fundação no futuro? What the fuck? Eu não entendi nada, mas eu estou muito feliz de ter visto o nome do Makoto aqui! Eu estou... Eu estou muito feliz! Ele é o meu personagem favorito dessa franquia, cara! Hã? Ok! Tem mais alguma coisa para eu ver aqui nessa biblioteca? Não? Não? Hã... Talvez o monitor... Esse monitor serve mesmo para o monitor da ilha, sendo assim, né? Supervisão no monotuma? Não! Hã... Ok, eu acho... Eu não sei! O Ian disse que tinha alguma coisa aqui na biblioteca! Uma mensagem! Era o holograma? Eu não sei... Eu não consigo ver mais nada para interagir, então! Tchau, biblioteca! Ai, meu Deus! Ok! O que mais tinha nesse andar para investigar, afinal? Hã... Para cá devia ter... Que isso? Uma sala de aula? Essa daqui era a sala de aula sangrenta? Não, aquilo era no quarto andar, eu acho, ou no quinto. Eu não lembro agora. Enfim... Ué, isso... Isso não é uma sala de aula! Eu não entrei em uma sala de aula? Eu realmente não entendo mais! Aqui parece ser uma lavanderia! Hum, ao julgar pelos meus olhos... Não adianta se preocupar com isso, mas... Eu estava em uma escola e de repente agora eu estou em uma lavanderia! Bom, uma escola parece uma lavanderia! Agora que eu reparei... Olha só essa música, cara! Hã... Hã... Eu peguei o tablet e imediatamente comecei a examiná-lo! New World Program... Programa do Novo Mundo... Essa palavra... Novo Mundo... Eu me lembro de ter ouvido... E vi isso algumas vezes... Hã? Eu vi isso ou não lembro disso? O Programa do Novo Mundo tem outro nome... Simulador de Comunicação Psicoterapêutica? O Programa do Novo Mundo é construído com a mais recente tecnologia de psicoterapia e software administrativo... Ok, eu não sei como eu pronunciei psicoterapia tão facilmente, mas... Enfim, indivíduos como o Super Colegial Programador, Super Colegial Neurologista e Super Colegial Terapêutica... Estavam entre as muitas pessoas talentosas cujos resultados de pesquisa foram utilizados... Ao montar um dispositivo no crânio... O Programa do Novo Mundo... Permite que seus sujeitos experimentem um mundo virtual sintético... Hã? Pera! Não me diz que... Além disso... O Programa do Novo Mundo tem outros recursos... A possibilidade de substituir memórias formadas no mundo real por informações contidas no mundo virtual sintético... Portanto, é possível desfazer traumas no mundo real através de uso no mundo virtual... WTF?! No entanto... Esse dispositivo é apenas para fins psicoterapêuticos... Qualquer outro uso é extremamente proibido... Como eu pronunciei psicoterapêuticos tão fácil, eu também não sei de primeira... Embora seja altamente eficaz no tratamento da lavagem cerebral... Abusar do dispositivo pode causar total destruição da personalidade... Então... Deve ser exercido como extremo cuidado ao operar esse programa... Eu não tô gostando disso... Lentamente... Tudo ficou preto ao meu redor... Mundo virtual... Sintético... Programa... Programa... Um sentimento de vazio... Como se tudo estivesse se quebrando... Um sentimento de fraqueza... Como se o mundo estivesse desmoronando aos meus pés... Tudo parece estar começando a ficar sem sentido... As tentativas desesperadas... As tristes despedidas... Os conflitos... A confiança que senti até agora... Está tudo desaparecendo... E tudo que eu sinto agora é... Não... Não... WTF? Eu gritei bem alto... Como se estivesse confirmando o som da minha própria voz... Não tem como eu aceitar isso... Eu estou... Começando a aceitar... Isso... Isso... Não tem como... Algo tão bizarro como isso realmente existir... Nice! Cara... Você tem que completar mais eventos... Para completar a rota do meu personagem... WTF, Monokuma? Então, agora... O desespero está esperando por você! Impossível... Isso... Isso é impossível... É tudo mentira... Tudo... É tudo uma mentira... Mentira? Incluindo... Eu também... Procuremos de novo o mundo... Foi adicionado a acesso... Cara... O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Por que que... Ai meu Deus... É o primeiro andar agora... Ah... Ah... Ei... Como vai você? Gostou da... Excursão mortal? A propósito... Vocês lembram do discurso que eu fiz no início? Foi quando eu prometi que você... A vocês um mundo que merece ser chamado de jogo! Hã? Puhuhuhu... Vocês são os únicos assistidos que podem salvá-los! O fim do mundo está próximo! O que fará? O que acontecerá? O que acontecerá? Não é excitante? Não é emocionante? Anse-se! Hã? Hã? Eu não gostei nada disso... WTF? Esse é o primeiro... Esse é o primeiro andar... Esse corredor... Cara... Que maneiro... Quando chegamos aqui... Andei por esse corredor... Da sala de aula até aqui... Realmente não vejo muita semelhança, mas... Era aqui que a gente... Aqui é o ginásio, não é? É! Que maneiro, cara! Esses efeitos! Digo... É um pouco anticlima que você está dizendo que maneiro, mas... Sônia, pelo amor de Deus! Me dá um pouco de sanidade! Você está familiarizado com o efeito placebo... E o efeito nocebo... Hã? Eu disse sanidade, não curiosidade! Hã? O efeito placebo é quando sua saúde melhora depois de tomar um remédio falso que você acredita ser real! E o efeito nocebo é exatamente o oposto! O que significa que enquanto o cérebro humano controla todas as outras funções do corpo... Hum... Se o cérebro acredita que algo é real... Algo se torna real! Por que você falaria isso tão de repente? Hã? 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 Sônia... Meu Deus! A Sônia cheirou alguma coisa! É! Eu não tenho certeza! Eu... Não entendi completamente! Mas... Que diabos foi isso? Sônia... Para de usar as drogas que Monokuma está te dando! Tem alguma porta aqui? Não! Ok! Hã? Onde mais eu vou? Monokuma! No momento que você descobre que a verdade era uma mentira! Toda esperança desaparece! Uhuhuhuhu! Ah... Tá bom! Vai! Ignora ele! Apenas ignora! Ok! Eu não me surpreendo com mais nada agora! Depois daquela sala de cabeça para baixo... Isso está... Flutuando? Isso é impossível! Não tem como algo tão grande estar flutuando assim! Mas o que diabos está acontecendo? No momento que eu olhei para esse objeto... What the fuck? Que que é isso? Tem referência a Black Mirror nessa coisa? What the... Shihiro? Não é possível! O que que está acontecendo aqui? Ah... Bem-vindo! Bem-vindo ao programa do... Novo Mundo! Ah... Um person... Um personagem... Um personagem flutuando está falando comigo? Quem é esse? Não... Isso é mesmo um personagem em primeiro lugar? Ah... Hum... Eu não sou um personagem! Eu sou simplesmente um programa de inteligência artificial! Eu fico feliz se você me chamasse de Alter Eagle! Esse é o nome que meu mestre me deu quando me criou! Ele consegue falar! Mas o que é você? Alter Eagle? Programa de inteligência artificial? Eu sou... O programa mestre por trás do programa do Novo Mundo! Sou responsável por criar e supervisionar esse mundo! No entanto, apenas o observador tem a autoridade de influenciar diretamente! Eu não posso realmente exercer muita influência! Na verdade, minha existência é o que normalmente não conhece! Sou uma espécie de gerente de apartamento ou algo assim! Eu posso supervisionar todo o prédio de apartamentos! Mas não tenho poder de gerenciar quartos individuais! Mas o vírus infectou tudo o que eu deveria estar gerenciando! E por causa disso... Esse mundo que estou administrando está agindo de forma peculiar! Espera aí! Meu cérebro não consegue acompanhar o que você está dizendo! Deixa eu reunir os meus pensamentos primeiro! Droga! É o mesmo sentimento que eu tive mais cedo! Está flutuando como se meus pés estivessem subindo acima do chão! What?! É como se eu não pudesse sentir os meus pés ou o chão! Como se eu não acreditasse na minha própria existência! Ei, como você deve saber... Quer dizer, você deve saber onde estamos! Me diga, o que é esse Programa do Novo Mundo? O Programa do Novo Mundo omitiu o processo de coleta de dados para moldar esse mundo! Por isso que... Apenas os dados que coletamos durante o estado experimental estão sendo utilizados! Mais especificamente, os dados detalhados da ilha de Aberwalk que está ao complexo localizado! É por isso que... A paisagem urbana da ilha de Aberwalk anterior foi restaurada! Por isso... Se eu responder a sua pergunta... Onde fica esse lugar? A resposta seria... Principalmente na ilha de Aberwalk! Certas partes são diferentes dependendo das circunstâncias! Por exemplo... Essa escola... Parece que... Esse espaço está inteiramente sob a influência de um vírus! Talvez seja por isso que eu estou aparecendo diante de você agora! No entanto... Mesmo sem um vírus, essas circunstâncias são um pouco antinaturais! Parece que nós precipitamos em lançá-lo! E por causa disso não houve tempo suficiente para coletar dados! Me desculpe... Eu realmente não conheço as circunstâncias do mundo exterior! Afinal... Sou simplesmente... O superintendente do programa do Novo Mundo! Ah... Boa parte de suas palavras... Eu tinha entendido o que eles queriam dizer, mas... Não conseguiu entender o que estava sendo dito! Não há como reconhecê-las como uma verdade! Faria muito mais sentido se... Esse fosse um mundo fictício! Espera... Tá me dizendo que esse mundo... É um mundo fictício? Eu... Sinto... Eu sinto que eu não posso acreditar no que está... Acontecendo aqui! Esse senso de realidade ausente... Todos os mistérios... Todas as verdades... São todos apenas... Ficção! Realmente é isso? Realmente é isso? Mesmo assim... Eu preciso saber... Eu preciso saber... O que é esse mundo! Ei! Você pode me dizer... Você pode me dizer... O programa do novo mundo... Era usado para o que, originalmente? O programa do novo mundo... Servia apenas para um propósito... Era usado para criar um mundo maravilhoso! Acho que você pode dizer... Que é um programa para criar esperança! Um programa para... Criar esperança? Mas... O fato de que estamos aqui... E o fato de que não temos... Nossas memórias... É tudo culpa do programa! Não é? Apagar a memória... É o primeiro passo para substituir a memória! Substituir os dados da memória... É uma das características do programa de novo mundo! Cada... Unidade de controle de memória instalada... É possível remover... Com qualquer período de tempo que você imaginar! E de lá... Você carregar as memórias obtidas no mundo real! Remover memórias de qualquer período de tempo programado? Então... O Monocomi estava certo! Nós perdemos nossas memórias da escola! Mas... Por quê? Por que as nossas memórias da escola foram removidas? O que tinha de ser tão importante lá? Há uma razão para tudo isso! Certo? Isso é um mistério para mim também! Usar o programa de sobreviventes da Hope's Peak Academy... Enquanto ele ainda... Estava em sua fase experimental... Tenho certeza que havia uma boa razão! Mas... Infelizmente... Eu não sei o que está acontecendo no mundo exterior! Me desculpe! Está dizendo que... Somos cobaias? É a única coisa que eu consigo pensar! Parece que somos apenas cobaias! A Fundação do Futuro fez isso com a gente! Cara... Mas eles estão tentando salvar o mundo! Certo? Ou a Fundação do Futuro... Não é a nossa aliada? Ah... Me desculpe! Eu não posso dar tanta ajuda! Que... Se eu fosse mais confiável... Eu não teria perdido a minha autoridade para um vírus como esse! Ele perdeu para um vírus... Todas essas novas palavras... Fazem minha cabeça ficar prestes a explodir! Você pode me dizer mais sobre... O observador e esse vírus? Bem... Para essa sessão... O Programa do Novo Mundo foi programado para obrigar 11 pessoas... Juntamente com dois monitores! Dois... monitores? Sim! Eles estavam disfarçados com o professor e um dos alunos! Eles foram destinados a orientar os participantes dessa forma! A proposta... O observador no papel de professor foi dado à autoridade para influenciar todos vocês! Mas o observador no papel de estudante não! O quê? Ele não percebeu qualquer autoridade especial para sim se parecer igual aos outros! Que tipo de autoridade tem o papel de professor? Pera! É a monomia Chiaki! Como por exemplo... O professor cria as regras desse mundo em Einstein! Se o professor está gerenciando corretamente as regras que ele criou... Não há risco de abuso! Mas por causa do vírus que infectou tudo... Isso mudou! Mudou esse mundo onde a violência não deveria ter existido em primeiro lugar! O programa do novo mundo teria prometido a paz eterna! Mas assim como o mundo exterior... Tornou-se um mundo cheio de violência e morte! O que seria esse vírus? Eu realmente não sou exitado por trás de sua verdadeira identidade! Essa função está além das minhas capacidades! Não importa o quanto eu tente pará-lo... Ele se comportará como se já soubesse o que estou tentando fazer! No final... Ele roubou parte das minhas habilidades que contém a minha autoridade para construir o mundo! Era como... Um mestre de xadrez! Tentei desesperadamente lutar para que ele não tivesse o controle completo! Mas... Mesmo assim... Uma porção do mundo foi modificada para sua conveniência! Ela provavelmente está falando sobre o monte Monokuma e a casa de... A casa maluca! Baseado no que ela está dizendo... Parece que ela está no fim de um ataque unilateral! Mas o alter ego deve ser uma inteligência artificial impressionante que a fundação do futuro criou! Eu posso dizer isso apenas comunicando com ela! Então... Significa que esse suposto vírus é tão inteligente que supera esse alter ego? Será assim... Será que o vírus possui uma inteligência artificial como ela? Droga! Mas que diabos é isso?! Uma inteligência artificial... É difícil falar isso! Travando um ataque contra o outro! Isso é tão irritante! Mas... Como esse vírus infectou o programa do Novo Mundo afinal? O programa do Novo Mundo existe isoladamente! É impossível que tenha sido infectado por uma rede! Tenho quase certeza que alguém o carregou fisicamente! Ca... Carregou fisicamente? Talvez alguém secretamente trouxe uma unidade de memória externa contendo o vírus na instalação! E o carregou diretamente no computador principal onde o programa de Novo Mundo está instalado! Com base nos meus cálculos... Provavelmente foi isso que aconteceu! Foi trazido para as instalações da Fundação do Futuro? Então... Foi uma traição! Mas a única pessoa que poderia entrar naquela instalação seria um membro da Fundação do Futuro! Droga! O que eu tô pensando?! Por que... Por que eu estou assumindo... Que o que eu acabei de ouvir é verdade?! Por que eu estou assumindo que tudo é uma mentira?! Tira! WTF, cara! Por que que a Shaq e a Monami agora... Ai meu Deus! Tá legal! Muitas Turf Buds! Muitas! Mas... Mas... É verdade que o vírus é poderoso, e que eu estou completamente sobrecarregado por causa dele... Mas ainda sou capaz de defender as áreas essenciais... Então... Tem um limite também! Um limite? Se ele assumiu um observador Então ele tem que seguir as regras De um observador Como por exemplo Para finalizar o programa E liberar todo mundo É preciso seguir o procedimento correto E Ok Mesmo que você seja um Deus Ex Machina Você está falando demais Se você falar mais Alguma coisa Eu vou fazer você de cobaia para aquele experimento Com as caixas e alimentos radioativos Possibilidades quânticas Para definição de existência e constitui o ser vivo Os resultados que são mudados rapidamente E provocados por uma situação que é próxima A causa da dualidade Do comportamento multiverso Morra, 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 morra Morra, 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 morra Ei Meu Deus O que What the fuck Meu Deus do céu Por favor Tira disso Cara Ok Não Não No way What Você está aí certo Alguém Alguém está aí Não está Eu não acredito É o Makoto Quem é você Você é diferente do anterior Ah Pode ter certeza que ele é Tá longe de ser a Shihiro Ou o Shihiro Eu não sei Atualmente eu estou falando com o mundo através do Alter Eagle Desde que vocês apareceram dentro desse espaço O sinal do vídeo tem sido bastante distorcido Mas mesmo assim Fomos obrigados a vê-los todo esse tempo As coisas que forçaram vocês a fazer Fomos forçados a assistir Forçados a nos assistir Eu gostaria de ter salvo vocês imediatamente Mas por causa da interferência do vírus Eu não pude fazer isso Nossos comandos não são mais aceitos Incluindo as solicitações de desligamento O programa do novo mundo está fora do nosso controle Nesse mundo Aquela pessoa criou um país independente Que não permite interferência do lado de fora Mas O Alter Eagle criou uma oportunidade Para falar diretamente com vocês Significa que está funcionando Então eu espero que a pessoa com quem preciso falar Esteja aqui Parece que esse cara não pode me ver Nem me ouvir Mas quem é esse cara afinal? Ele é Nosso aliado? Já não há tempo Eu vou dizer o que precisa ser dito E acredito que você deve estar me ouvindo Mas primeiro Eu deveria pedir desculpas a todos Eu sei que pedir desculpas não vai ajudar Mas Não imaginávamos que algo assim aconteceria Não esperávamos Que um vírus tão terrível Estivesse se espreitando dentro do programa do novo mundo Mas a culpa é toda nossa É nossa responsabilidade por não perceber Até que fosse tarde demais Mas não é apenas esse vírus Não posso dizer com certeza que o programa não tem nenhum problema em primeiro lugar Para dizer a verdade Eu estava inseguro se devia ou não executar o programa em vocês Mas essa era a única maneira de salvar a todos Eu queria salvar vocês Nos salvar? Ele queria nos salvar de que? Por que isso nos salvaria? Você já viu a ceia para entrar na área do exame de graduação, certo? Lembra do 11037? 11037? Esse é o número que encontramos no castelo Nezumi? A porta da ruína antiga deveria abrir Depois de vocês terminarem de coletar os fragmentos da esperança De lá, vocês deveriam desafiar o exame de graduação No entanto, eu preparei essa senha para um caso de emergência Como eu disse antes Eu tinha minhas dúvidas de que esse programa era perfeito Mesmo que a chance fosse mínima Pensava que o observador poderia acabar nos traindo Essa é a razão pela qual eu deixei essa senha 11037 em um lugar onde o professor não seria capaz de ir Nunca pensei que o Nacto Que viu essa senha primeiro Iria pegá-la De qualquer forma Fui eu quem escolhi esses números como uma senha Esse número contém um segredo Alguém próximo a mim Deixou esse número para me salvar Quando eu estava em frente a um dilema Ele está falando da Sayaka, não é? Pode entender o que eu estou dizendo Eu estou confiando esse testamento a todos vocês Estou confiando essa senha ao futuro Mas Aquela pessoa está tentando abusar do exame de graduação Tenho certeza que ela vai esmagá-los com desespero Usando o exame de graduação que está esperando por vocês Espera, ela? Mas eu espero que vocês aguentem firme Sem desistir da esperança Quero que vocês aguentem até eu chegar aí Porque Eu tenho um segredo para derrotá-la Isso significa Que ele tem um plano secreto para derrotar o Monokuma? Pera, mas ele disse em ela Será que No pior dos casos Onde o observador que tem o papel de professor está sendo desonesto Preparei um comando secreto Para usar no local do exame de graduação É Uma sequência de desligamento forçada Sequência de desligamento forçado? Nem mesmo a autoridade de um professor pode parar esse comando E uma maneira de acabar com isso É que você pode fazer uma escolha Independente do observador O que significa que Caso a autoridade do professor tenha sido roubada Ele não seria capaz de impedir Se vocês usarem isso Vocês vão ganhar No entanto Afim de iniciar a sequência de desligamento forçado Você precisa de mais da metade do número de pessoas Em Em Para Eu Em Preciso de alguma forma Pera, não What the fuck Não Makoto Morra Ah, não O Monokuma Não me disse que o Monokuma conseguiu hackear ele O que está acontecendo? Meu Deus do céu Eu estou desesperado Monokuma Hã? Pera, a gente voltou para onde está What the fuck Ah, o que foi isso? Eu sei lá Hã? Nada Entendo Nem de qualquer forma Essas são todas as dicas que você vai ter aqui Se essa inteligência artificial Mali disser mais alguma coisa Eu vou me intrometer de novo Ah, ouviu, né Shihiro Me fala tudo Já faz um tempo desde que falei por tanto tempo Mas Era importante falar com você Isso Valeu a pena esperar tempo aqui Ei, sobre aquele cara de agora a pouco É melhor não me perguntar mais coisas Entendo Seria ruim se o Monokuma nos ouvisse, não é? Isso significa Que o Monokuma não sabe sobre a conversa que tive com aquele cara agora a pouco Vocês têm uma arma Uma arma muito poderosa Tudo depende de como vocês usarão essa arma A única coisa que eu posso fazer É impedir a evasão do vírus com toda a minha força Para que vocês possam usar essa arma Mas a arma O resto Depende de todos vocês Façam o seu melhor Fazer o melhor que eu puder Mas Em que eu devo fazer o melhor que eu puder? Eu não sei Ah Eu preciso de mais respostas Eu sou mimado Mas queremos fazer Quando a verdade é realmente uma mentira Sabemos que estamos chegando a uma conclusão Que ninguém quer ouvir sobre Mas ainda assim Precisamos trabalhar duro E dar o melhor de nós Existe realmente Alguma razão para nos esforçarmos Apesar de tudo ser uma mentira Então Isso não seria insignificante É o mesmo com os assassinatos Embora tenhamos experimentado algo tão doloroso como isso Algo tão trágico Eles não são insignificantes também Quando o mundo virar de cabeça para baixo E se transformar em algo irracional O que? O que eu devo fazer? 11037 Eu vou ter que me lembrar dessa senha Com a palma da minha mão Isso parece que vai ser bem importante Eu queria dizer com aquele Número, cara Quer dizer, com a quantidade de pessoas A maioria Tem mais alguma coisa por aqui Nessa janela, talvez Ah, minhas memórias estão erradas Talvez tenha... Ah, não, enfim Não tem nada aqui Ok, o que que resta agora? Tipo, já estamos no primeiro andar E agora... Uh-oh Ah, não Um, então, uh... Estou cansado de esperar Vamos só plunge right in? É hora de fazer o longo de semana Graduation exam Por favor, entenda a porta rosa Locada na 1ª floor Of Hope's Peak Academy Eu temia que isso fosse acontecer, não é? Uma porta vermelha, hã? É... Uma perda de tempo Pensar no que isso tudo significa agora Por enquanto Eu preciso acabar com isso Preciso apenas me concentrar nisso Aham... É o que eu tô pensando, não é? Ela... Cara... Isso me dá aquela frise Uma nostalgia incrível Que... Eu não sei dizer se isso é bom ou ruim, mas... Depois de tanto tempo Nós vamos voltar Pra porta vermelha Muita coisa aconteceu por trás disso aqui E é hora de cararmos de novo Dessa vez na pele do Rajmi Renata Ele estava falando dessa porta vermelha, certo? Eu só tenho Que entrar aqui Se eu fizer isso Tudo estará terminado Ai, meu Deus Opa! Hã? Oh, eu posso me mover? Pera, mas eu não posso me mover pros lados da minha tela Ai, meu Deus Isso é agonizante Ah... Isso vai mudar alguma coisa? Opa! É... Tá ficando mais branco? Tá ficando mais branco? O que é que acontece se eu... Parar de andar? Não Ok, nada muda Tudo bem Ah, eu acho que eu tenho que correr em direção à luz Isso nunca é bom, mas... Wait Esse lugar Hã? Parece que todo mundo está aqui agora Ah, é Eu acho que esse... Damn right Parece que... Esse será o último lugar No entanto... Esse lugar é... Exatamente onde a gente estava quando entramos na ruína Cara, o que que... Tá, eu acho que já deu pra perceber que o Monokuma tem total controle de todo o mundo Nós já estivemos aqui antes, certo? Sim Deve ser o lugar onde as ruínas antigas levavam Hey Ah, parece bem estranho estarmos aqui no outro prédio até agora Damn it É como... É como se estivéssemos sonhando algo assim Eu tenho minhas dúvidas se isso é um sonho mesmo, fui o Rico Se isso é um sonho... Então isso também é muito... Então vocês finalmente chegaram Mas parabéns, vocês foram os primeiros a vencer o jogo Depois de parar a Hope Speak Academy Vocês finalmente voltaram a este lugar Para o local do exame de graduação Dentro das antigas ruínas da ilha de Burrock Você pode até dar o nome de fantasia de local de exame de graduação Mas não é diferente de uma trial Essa corte realmente foi inspirada nas anteriores Mas na verdade Essa é a sala original E aí, daí? Esse exame de graduação significa que podemos voltar para casa, certo? Claro Caso seja isso que vocês decidam fazer E a gente tem que decidir o que temos que fazer Por favor, deem uma olhada no painel de toque LCD Construído em seus lugares Em comparação com as outras trials As regras são muito mais simples dessa vez Existem duas opções Graduar e repetir, certo? É Vocês apenas tem que escolher uma delas e pressionar Ah... Eu tô com medo Todos vocês votarão E quem tiver a maioria de votos Será considerada a sua decisão final Se vocês não pressurarem nenhum deles Ele será tratado como nulo E não será contado O que significa que todos que morreram até agora Terão seus votos tratados como nulos Então, o resultado é baseado no voto da maioria Se o graduar foi escolhido pelo voto da maioria A partir daí A partir daí, um evento do programa de graduação começará Ah, mesmo se fizermos essa maioria estúpida O resultado já é óbvio Vamos lá Sem enrolar Podemos clicar agora, certo? Eu não sei o que... Não, não, não Você não pode fazer isso ainda Quer dizer Sua resolução ainda não é confirmada, certo? Sua vontade de ser varrida pela corrente dura da sociedade Cala a boca Que diabos vai se importar com isso? Eu vou apertar Meu Deus Qual dos seus orifícios você está usando para expelir a Bíblia? Para participar do programa de graduação Você precisa da minha palavra final como professor, certo? O quê? Isso significa que não terminará com apenas uma votação Após a votação Vou julgar cada um de vocês para ver se está tudo bem Se formar ou não Então mesmo se votarmos, você está dizendo que não vamos graduar A menos que você reconheça isso Ah, eu sinto muito por ter sido ruim demais cedo Mas você não precisa se preocupar Não tem como eu não reconhecer suas graduações Isso é meramente uma formalidade Eu só estou fazendo isso porque é assim que tem que ser Ele está fazendo isso porque é assim que tem que ser Significa que ele não pode exercer sua vontade sobre tudo Ele também tem um limite Foi isso que o Alter Eagle estava dizendo De qualquer forma Mesmo se você não quiser fazer isso Vocês ainda precisam fazer isso para resolver o mistério Depois, vocês lançarão seus votos E a partir daí, passaremos para o programa de graduação Mas, por que temos que passar por algo tão idiota assim? Bem, ahm... Você disse que estava esperando pelo protagonista, não é? Oi, o que isso tem a ver? O que significa que você está apenas perdendo tempo, então? Será? Quem é esse protagonista? Ah, não precisa se preocupar com isso Não tem nada a ver com vocês Não há como não ter nada a ver conosco Nós somos os únicos que estão envolvidos Não importa se você está envolvido ou não Vocês são apenas um monte de personagens secundários idiotas É por isso que não tem nada a ver com vocês Basta executar seus papéis sem reclamar Espera Por que, idiotas? Eu não posso ignorar isso Ah, não que seja importante ou algo do tipo Mas, se se fixe de desligar seu brinquedinho Como se a Treva chamá-lo de brinquedo Eu o tratei como um brinquedo E aí, algum problema com isso? Eu criei tudo Você está realmente brigando comigo? Eu sou basicamente um deus O quão promissório de vocês pensam que são Eu acho que isso é apenas a natureza da vida Então, antes de morrer Lembre-se do meu poder em suas memórias Ai, meu Deus Ai, vamos nós Tchau, tchau